Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós no programa Conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e hoje a gente vai continuar naquela parte maravilhosa da obra No Invisível, no capítulo 2, em que ele fala sobre a marcha ascendente e os modos de estudo. E ele começa dizendo assim, Entretanto, é preciso reconhecer que a prática experimental do espiritismo está repleta de dificuldades. E nós, quando lemos isso, a gente lembra de Kardec quando ele fala, como falamos no programa passado, dos inconvenientes e dos perigos da mediunidade. A questão da mistificação, a questão da obsessão, a questão do charlatanismo, a questão do embuste, que são embaraços que estão perpassando pela prática, pela questão experimental do espiritismo. E aí ele começa a dizer, ela exige qualidade das quais muitos homens estão desprovidos. Primeiro, espírito de método. Espírito de método, porque há de ter uma organização, mas uma organização inteligente. Não é uma organização mecânica, porque o fenômeno, ele ocorre de uma forma espontânea e de acordo com a vontade dos espíritos. Então, o observador, o pesquisador, ele tem que estar atento a isto. Ele tem que estar atento às condições do médium, às condições do ambiente, ao objetivo do trabalho. Tudo isso, gente, são situações interessantes que fazem parte do espírito de método. Porque, às vezes, a gente confunde o método com uma rotina, como algo mecânico. Mas aqui não. É a disciplina na abordagem. É a disciplina na experimentação. É, sobretudo, como ele vai falando, perseverança. Porque, muitas vezes, se tenta com os médiums, várias vezes não se consegue. E aí, se a pessoa não perseverar, se o experimentador ou o diretor não perseverar, ele acaba desistindo e acaba, muitas vezes, levando um grupo mediúnico à desistência. Pelo medo e pela falta de método. E esse método, para que esse método se efetive, é necessário que haja o conhecimento. Por isso, meus queridos, o trabalho mediúnico, ele é sempre antecedido pelo estudo. E quando eu falo antecedido, aí tem dois sentidos. Primeiro, as reuniões mediúnicas sempre têm uma parte introdutória, que é uma parte do estudo, que tem como objetivo a harmonização. Dentro dos objetivos, e uma outra questão. O médium, quando chega à casa espírita, esse principiante espírita, ele é convidado a conhecer a doutrina. E nesse conhecimento da doutrina, ele vai se harmonizando com a casa. Ele vai conseguindo ter uma visão mais ampla, uma visão mais lógica, uma visão mais afetiva e efetiva, que ele está sendo convidado para um trabalho. E a partir daí, não haverá privilégios, situações que possam confundir a sua mente. Então, parece necessário perseverança. Depois, discernimento. E esse discernimento, ele passa também pelo autoconhecimento, que é o grande convite que a doutrina vem fazer a todos nós. Sabe aquela situação? É meu ou é do Espírito? Sabe aquela situação? Vale a pena? O que eu vou ganhar com isso? Então, eu preciso ter uma investigação dos meus próprios sentimentos, do meu próprio conhecimento. Eu preciso entender quais são os objetivos daquele grupo a que eu me entrego na tarefa mediúnica. São objetivos nobres, elevados, é isso? Ou existe algum interesse inferior mesmo que perpassa por aí? Então, são análises que eu tenho que fazer e é o discernimento. Por quê? Porque na mediunidade, como em tudo na vida, eu vou usar o meu nível arbítrio. Esteja eu na condição de médium, ostensivo, ou de objeto, de estudo, ou na condição de um experimentador, ou de um diretor de trabalho, de um dialogador. E aí, ele vai encerrando. Elevação de pensamento de coração. Meus queridos, como a gente tem que estar atento. E aí, eu vou extrapolar um pouquinho. Não é só na mediunidade, não. Em tudo na vida. Quais são os meus reais objetivos? Onde está o meu interesse? Por que eu quero estar nessa tarefa? É uma rotina? Uma obrigação? Ou é aquele dever moral que me traz alegrias? E alegria de quê? De estar aprendendo. E eu tenho que começar a avaliar isto? O que eu estou aprendendo ao longo desse tempo em que eu sou o trabalhador da mediunidade na casa espírita? Como é que a minha vida está funcionando? Eu necessito desse entendimento. Então, isso é elevação de pensamento e de coração, né? Quando eu começo a amar a tarefa, quando eu não exijo privilégios, pelo contrário, eu me sinto até bonificada por estar fazendo parte do trabalho. Eu não exijo condições para ser um trabalhador. A não ser as condições dentro da moral evangélica. Mas eu digo condições de favoritismo pessoal, não é? E ele continua. Alguns só chegam à certeza que é seu objetivo após numerosos fracassos. Aí tem que ter a perseverança. É essa perseverança que vai. Mesmo fracassando, mas o objetivo é nobre. Eu tenho uma orientação para esta tarefa. A casa é uma casa séria, pautada nos estudos, pautada nas orientações de Jesus e da doutrina espírita. Então, eu preciso perseverar, mesmo após numerosos fracassos. Outros o atingem com o único impulso através do coração, pelo amor. Estes aprendem a verdade sem esforço. E nada mais pode desligá-los disso. E é interessante que no trato com médium, em reunião, principalmente em reunião de atendimento espiritual, é muito interessante, queridos. Tem médium que logo, logo, nas primeiras reuniões, nas primeiras experimentações, eles conseguem o objetivo, que é transmitir a mensagem do espírito, ou o sofrimento do espírito, eles transmitem com uma fidelidade e com uma facilidade muito grande. Tem outros que não. Tem outros que é com muito esforço. E a criatura fica uma porção de tempo dizendo assim, eu sou médio de pedra, eu não sei porque o plano espiritual me direcionou para essa tarefa. E a pessoa vai questionando, questionando, questionando. Mas ela muitas vezes permanece até por respeito, por acatamento, por experiência bem-sucedida em outros setores da sua vida, com aquela coluna de espíritos que dirige aquela casa. E aí muitas vezes, após anos, ou após numerosos esforços, não tão bem-sucedidos, em termos do grande objetivo, ele consegue atingir aquele momento. E muitas vezes os espíritos fazem isso para testar a nossa perseverança, para testar o nosso empenho, para testar o nosso desinteresse pessoal. Então, tudo isso vai acontecendo. E por que é que isso acontece com uns e com outros? Na verdade, a gente sempre lembra da reencarnação. Existem aqueles companheiros que já tiveram a experiência mediúnica em algumas outras reencarnações. Então, nesses, o trabalho está feito praticamente. Então, ele vem nessa reencarnação com essa facilidade. Mas tem outros, não, que estão experimentando agora. E alguns até, alguns médios, já vêm de experiências mal-sucedidas em outros momentos, em outros setores. Então, ele traz determinados traumas, determinados conflitos, determinados medos. E só a segurança da ambiência da casa espírita, do estudo da casa espírita, da afetividade dos companheiros encarnados e desencarnados, que vão regando esse coração atormentado, esse coração sofrido, para mais tarde ele florescer. Então, tudo isso, quando ele fala em espírito de método, tudo isso é para diretores, principalmente, das atividades mediúnicas, mas também para os médios estarem atentos, para que não desenvolvam um processo de ansiedade sempre desnecessária. E ele continua assim. Sim, a ciência é bela. O pesquisador perseverante, nela encontra satisfações infinitas. Cedo ou tarde, ela lhe fornecerá a base sobre a qual se fundam as convicções sólidas. E ele vai trazendo a solidez da convicção. Cedo ou tarde, a convicção vai chegar. Todavia, a essa ciência puramente intelectual que apenas estuda os corpos, é preciso, para dar-lhe equilíbrio, acrescentar-lhe, desculpe, uma outra que se ocupa da alma e das suas faculdades efetivas. Então, nós vivemos um momento emocionante em que esse estudo dos corpos, essa questão da fisiologia é emocionante, é belíssima. mas a gente sabe que isso só não basta para resolver as questões internas, as questões do ser. É necessária essa visão da realidade, que é a realidade nossa. Somos espíritos imortais. necessitamos estar atentos para essa realidade, para essa atualização do nosso pensamento, do nosso sentimento, para que a gente possa passar, superar, as grandes dores da alma. E, León Denis fala, é o que faz o espiritismo, que não é somente uma ciência de observação, mas também de sentimento e de amor. uma vez que se dirige ao mesmo tempo à inteligência e ao coração. E é por isso que nós falamos que a doutrina espírita é uma doutrina cristã. Vamos nos lembrar de Jesus quando ele nos fala, não é? Os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Um novo mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o amor a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a si mesmo, resume toda a lei e os profetas. Então, a doutrina espírita, como doutrina cristã, ela se dirige à inteligência, que é a compreensão. Eu tenho que compreender porque eu amo. Eu tenho que compreender a importância desse amor. Mas ela se dirige também ao sentimento, porque quando eu compreendo, a expectativa é que a partir da compreensão eu parta para uma ação efetiva, né? E afetiva. Bem, queridos amigos, estamos nós aqui no programa Conversando sobre a Mediunidade. na Rádio Rio de Janeiro, essa emissora da família, essa emissora que está comemorando o seu jubileu de ouro, 50 anos, 50 anos de trabalho, de esforço, na divulgação, na veiculação da mensagem espírita. Estamos na obra No Invisível, de León Denis, no capítulo segundo, que fala sobre a marcha ascendente do Espiritismo e os modos de estudos. E o meu nome é Deusa Nogueira. Então, amigos, vamos continuar nesse entendimento desse trecho em que ele diz. É por isso que os cientistas oficiais, habituados com as experiências positivas, operando com instrumentos de precisão e baseando-se em cálculos matemáticos, menos facilmente obtêm resultados e se cansam muito rápido diante do caráter fugaz dos fenômenos. As causas múltiplas de ação nesse domínio, a impossibilidade de reproduzir os fatos da vontade, as incertezas, as decepções, os desviam e os desencorajam. Por quê, gente? Porque naquele momento a busca é simplesmente uma busca material e o fenômeno espírita ele vem para concretizar, para efetivar, para fixar na mente do homem a ideia da imortalidade. E aí ele continua no outro parágrafo. Durante longo tempo na França, raros foram os experimentadores libertos das rotinas clássicas, porque ele falou aqui espírito de método, só que para um fato novo eu tenho que usar uma metodologia nova. E isso é bom até para nós pensarmos um pouquinho na nossa vida. Muitas vezes eu quero usar a mesma metodologia que eu usava 50 anos atrás para um fato atual. Não. Eu necessito atualizar essa minha visão porque o fato é novo e esse fato novo vem para desafiar, desafiar a minha capacidade de mudança, de pesquisa, de adaptação, de adequação e isso, meus queridos, é progresso. É progresso. Esse nosso aperfeiçoamento. Então, ele fala, e vou repetir esse pedacinho, durante longo tempo na França, raros foram os experimentadores libertos das rotinas clássicas e dotados das qualidades necessárias para levar a bom termos essas observações delicadas. E aí, a gente tem que ter esse cuidado, porque a mediunidade, eu estou lidando com seres humanos, seres humanos encarnados e seres humanos desencarnados. E essa delicadeza, ela se faz necessária. Então, em tudo, a educação, o respeito, tudo isso é uma forma de exercício de amor. A caridade, essa caridade moral. Todos aqueles que procederam com perseverança e imparcialidade puderam constatar realidades das manifestações dos defuntos. Porém, quando publicavam o resultado de suas pesquisas, frequentemente, apenas encontrava incredulidade, indiferença e zombaria. Os homens de ciência, para explicar os fatos espíritas, empilharam sistemas sobre sistemas e recorreram a hipóteses as mais inverossímeis, torturando os fenômenos para fazê-los entrar no leito de Procuste e de suas concepções. O que é leito de Procuste? Parece até o programa Evolução em Dois Mundos, mas é que ele usou um vocabulário aqui que a gente precisa atualizar. Procuste era um assaltante da Ática que, além de roubar os viajantes, colocava-os em um leito, uma cama de ferro, e cortava-lhes os pés quando esses ultrapassavam o comprimento do leito, ou então os puxava por meio de cortas aí desamarradas até que atingissem o comprimento da cama. Procuste foi morto por Teseu, que o submeteu à mesma tortura. em literatura faz alução a esse suplício falando de alguém que avalia as ideias dos outros pelas próprias ideias. Então, é uma figura mitológica, mas que mostra uma postura que muitas vezes as criaturas têm, que é querer colocar tudo, como a gente fala vulgarmente, dentro do mesmo saco, dentro da mesma ideia. E aí, fica difícil, né? Fica difícil, porque quando se trata de gente, quando se fala na experiência pessoal, cada um de nós é uma individualidade. E daí, meus queridos, que a ideia preconcebida, ela sempre vai prejudicar. Até no momento de eu receber um passe. Muitas vezes, no momento em que o passe era presencial ou é presencial, eu fico, às vezes, observando o médium. Ao invés de eu me preparar, me abrir para receber o benefício. E aí, observando o médium, eu entro num aspecto de julgamento. É muito alto, é muito baixo, é muito bonito, fala assim, fala assado, é assim, assado. E aí, esse pensamento me desvincula da espiritualidade socorrista. Vamos ter atenção, meus amigos. Vamos ter atenção, cuidado, carinho, até na nossa própria vida. Porque, muitas vezes, eu deixo de receber muitos benefícios pelo meu preconceito. Na verdade, esse leito de Procuste é bem a representação mitológica dessas ideias preconcebidas que, muitas vezes, a gente tem e nem percebe a amplitude disto, o prejuízo que isso pode nos causar. E ele falou assim, foi assim que vimos surgir tantas teorias estranhas. Desde a do Nervo Estalante de Jobé de Labale, que é uma história, que Kardec fala lá quando ele fala dos sistemas, que é o sistema do músculo estalante, em que os barulhinhos da mesa, o barulho da mesa espancada, era através de instalar o peritônio, que é o músculo que vocês podem ver lá. É uma coisa pequena e eu imagino aquilo estalar coordenadamente, formando letras, formando palavras, frases e dando a comunicação. Olha a complicação, né? Mas é uma teoria estranha, por quê? Porque ele coloca na cabeça dele as articulações estalantes, o automátismo psicológico, as alucinações coletivas e até a do subliminal. Essa teoria, essas teorias todas, vocês podem procurar no livro dos médiuns, quando fala nas noções preliminares e ele nos fala acerca dos sistemas. São sistemas que a criatura, sistema de negação, para negar a veracidade do fenômeno. A pessoa nega por quê? Porque ela não teve isenção no momento de analisar. É tal o leito do Procuste, né? Então, essas teorias mil vezes refutadas renascem incessantemente. Dizia que os representantes da ciência oficial nada temem, tanto quanto serem obrigados a reconhecer a sobrevivência e a intervenção dos espíritos. certamente é prudente, é sábio, examinar todas as explicações contrárias, esgotar todas as hipóteses, todas as outras possibilidades, antes de recorrer à teoria espírita. Primeiramente, a maioria dos experimentadores acreditou poder dispensá-lo, porém, à medida que examinavam o fenômeno mais de perto, percebiam que as outras teorias eram insuficientes e que era preciso recorrer às explicações tão desdenhadas. Então, foi isso, né? Eles foram trabalhando, estudando, e aí eles foram vendo que aquela teoria não dava conta, como William Crookes, Russell Wallace, Lodge, Akzakoff, Myers, Rodgson, Lombroso e tantos outros, né? Que fizeram esse caminho e perceberam que a hipótese deles, a cama, era insuficiente para acolher o fenômeno que estava acontecendo. E aí ele fala, os outros sistemas se desmoronavam um a um sob a pressão dos fatos. Apesar de todas as dificuldades, vimos pouco a pouco crescer o número dos investigadores conscienciosos, daqueles cujo espírito bastante livre e a alma bastante elevada para colocar a verdade acima de todas as considerações de escola ou de interesse pessoal, quer dizer, aquelas pessoas experimentando o honesto mesmo, que estavam buscando a verdade. Se eu buscar a verdade, eu encontro, né? A cada dia, vimos cientistas audaciosos romperem com o método tradicional e abordarem resolutamente o estudo dos fenômenos. Eles já conseguiram fazer a telepatia, a clarividência, a premonição, a exteriorização das forças e entrarem no domínio da ciência de observação. Com o coronel de Rochard, a França mantém o primeiro lugar no estudo da exteriorização da sensibilidade. em toda parte, fundam-se sociedades de estudos psíquicos. O sepsismo de antanho se atenua. Em certas horas, um novo sopro parece animar o velho organismo científico. Então, a gente vê, né, o crescimento pela evolução, pela observação, pelo compromisso da verdade. Mas aí, Leandrini fala, entretanto, não nos fiemos nisso. Os cientistas oficiais ainda não abordam esse domínio sem restrições. O senhor Duclos, o grande discípulo de Pasteur, o declara na sua conferência de abertura do Instituto Psíquico Internacional, em 30 de janeiro de 1901. Esse instituto será uma obra de crítica mútua, com a experiência por base. Não admitirá como descoberta científica, senão aquela que pode ser repetida à vontade. O que significam essas palavras, diz Denis? Podem-se reproduzir à vontade os fenômenos astronômicos e meteorológicos? Todavia, aí estão os fatos científicos. Por que essas reservas e esses entraves? E aí, Leandrini vê a fragilidade desses companheiros, na verdade, até no subconsciente, porque enquanto eu nego, eu caminho. Eu caminho do jeito que eu quero. Quando eu aceito, naturalmente, o movimento de mudança vai se impor na minha vida. E é isso que muitas vezes a gente não quer. Então, queridos, possam pensar hoje em que o contato com a doutrina espírita, o contato com o fenômeno espírita, tem me ajudado a estabelecer uma crença na imortalidade e essa fé inabalável que me conduz à mudança. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.